Quantos anagramas existem da palavra CAT? E olha só que legal, eu coloquei aqui... Era pra ter colocado um gato, mas acabei colocando um dinossauro. Mas vem comigo, pra você que nunca viu anagrama, pessoal, é eu misturar as letras, ó. Por exemplo, eu tenho a palavra CAT. Só que também eu posso escrever a palavra CTA. Mas assim também como eu posso escrever a palavra ATC. Assim também como eu posso escrever ACT. E depois, eu posso começar agora com T, ó. T, A, C e posso fazer também T, C, A. Observe que eu tenho seis anagramas, ó. Tendo sentido ou não. Só que às vezes não dá pra você... Inclusive, a resposta certa é a letra B. Só que às vezes não dá pra você ficar fazendo todos eles. E observe que tem três letras, ó. Caso você queira uma fórmula matemática pra resolver. Bem simples, ó. Tem três letras, então é 3 fatorial, que é a mesma coisa que 3 vezes 2 vezes 1, que é igual a 6. Isso quando não tem repetição. Quando tiver repetição, você divide pelo número de letras fatorial. Bacana, né?